Seja muito bem-vindo, bem-vinda, meu nome é Wilson Gillo e eu vou apresentar para vocês hoje um novo curso que eu idealizei e preparei especialmente para aquelas pessoas leitas que não conhecem, não têm entendimento, não têm experiência e eu tenho certeza que vai resolver um monte de problemas da sua empresa. É um curso de contabilidade para leitos, mas eu vou falar especificamente a respeito de balanço, balancete patrimonial e demonstrativo de resultado do exercício. Aquelas perguntas que normalmente você faz mês a mês, quanto é que foi meu lucro para esse mês, quanto é que foi meu prejuízo, como que está a evolução da minha empresa, como é que estão as despesas operacionais, os custos de fabricação, no caso de indústrias, ou mais um monte de perguntas que você se faz aí como uma análise econômica financeira e rentabilidade, como encontrar o seu ponto de equilíbrio da sua empresa para você estabelecer meta de vendas e mais um monte de outros detalhes. Eu preparei aqui um curso completo para você e estou disponibilizando aqui abaixo, nos comentários, aqui nos detalhes, dois links da primeira e da segunda aula que são absolutamente gratuitos para que você entenda o que é e como fazer e para que serve. O balancete balanço da sua empresa. Eu tenho certeza que você, como empresário, não gosta muito de fazer essas coisas, não aprendeu e não sabe também a importância de se fazer esse demonstrativo, que é uma das principais ferramentas que toda empresa precisa ter para poder fazer uma boa administração. É um primeiro passo para você começar a organizar a sua empresa e várias outras coisas dentro dela, né, diversos outros controles que eu vou explicar um por um, para que você tenha um conhecimento geral, de uma forma muito didática, muito dinâmica e bem simples para você entender, sem muitos termos técnicos, né, a não ser aquelas nomenclaturas que são obrigatórias, né, mas é para você entender mais a respeito do que é o balanço, o balancete e demonstrativo de exaltar o exercício, tá bom? Vem comigo que eu vou ensinar tudo passo a passo, ok? Deus te abençoe. Vamos lá.